Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Você Escolhe. No programa de hoje você vai ver que a quantidade de eleitores cresceu aqui na região. Segundo dados da Justiça Eleitoral, as cidades das regiões Oeste, Noroeste e Paulista juntas têm mais de 2 milhões e 400 mil eleitores. E tem uma cidade que se destaca nessa conta, viu? Vamos ver. Quando andar por Brejo Alegre, região noroeste paulista, e casualmente perguntar para um morador como está a expectativa para as eleições, não estranhe se a resposta for... Às vezes não dá nem vontade de votar, porque é muita decepção. E eu acho que não é só eu, acho que todos os brasileiros estão nessa mesma intenção que eu tenho. Eu estou pensando em justificar depois pagar o voto, porque está difícil, viu? Porque está difícil, não tem para quem escolher, não tem escolha, né? Essa insatisfação que hora e meia toma conta das conversas em Brejo Alegre é resultado da sensação de indiferença, ou seja, a descrença que os candidatos inspirem confiança. O seu Antônio tem 72 anos. Ele também anda descontente com a situação do país, mas garante que vai votar. Não sou obrigatório, mas eu voto. Eu voto porque eu faço o empenho que a cidade melhora, né? Na corrida para as eleições, o cenário ainda é de incertezas, reflexo da crise política. Mas no Brasil, como é democracia, o voto é um ato de cidadania. Por isso ele tem que ser valorizado para ser feito de forma consciente. No jogo democrático, o eleitor é o protagonista. E são muitos. A Justiça Eleitoral divulgou dados sobre o número de eleitores no país. Ele aumentou nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. Em 2014, juntas, somavam quase 2,5 milhões de eleitores. Este ano, o número aumentou. Das cidades da região de Arassatuba, a tranquila Brejo Alegre, com cerca de 2 mil habitantes, foi a que registrou o maior índice de aumento, 3%. Esse aumento, ele deve-se principalmente ao aumento da população em si, ao crescimento populacional que nós tivemos nos últimos 4, 5 anos, e também ao interesse maior dos jovens, principalmente, em participarem do processo eleitoral. As principais cidades da região também registraram aumento. Em Arassatuba, o crescimento foi de 2%. Em Presidente Prudente, o número subiu, 4% a mais. Já em São José do Rio Preto, o número saltou aproximadamente de 312 mil para mais de 328 mil eleitores regularizados. O Brasil só vai passar por uma mudança efetiva a hora que a população tiver mais consciência e ter certeza que só vão mudar as questões econômicas e políticas através do empenho e da manifestação da própria população, do próprio eleitor. É, e é preciso consciência mesmo. Bom, sobre esse assunto e outros, o SBT Interior convidou o analista político que participou da reportagem, Peter Abreu. Peter, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Você Escolhe. Boa noite a você, Jéssica. Boa noite, telespectadores. Vamos começar o nosso bate-papo explicando uma dúvida que a gente tem. A gente está vendo aí que o pessoal, quando o número crescente, quando a gente fala de número crescente de eleitores, isso vem acompanhado aí de muita insatisfação. Bom, a minha pergunta é o seguinte, a gente está cansado de ouvir o pessoal dizendo que são contrários ao voto obrigatório. Na sua opinião, o que você pensa sobre isso? Se você pegar o grande exemplo que muita gente comenta no Brasil, nós temos os Estados Unidos e lá o voto é facultativo. A questão que se tem sobre o voto ser obrigatório ou facultativo no Brasil se refere muito à questão de compra de votos. Dizem alguns legisladores de que se o voto fosse facultativo, ficaria muito mais fácil para coronéis, vamos dizer, da velha política, comprarem votos de alguns eleitores. Mas nós temos, na verdade, uma justiça muito enfática e muito empenhada nos últimos anos a coibir esse tipo de coisa. Eu, particularmente, sou favorável ao voto facultativo. Bom, explica para a gente o que mudaria, então, se o voto realmente fosse facultativo aqui no país. Eu diria para você que pelo menos 30% ou um terço dos eleitores não participariam das eleições. Bom, e no caso do voto facultativo, a gente não teria menos representatividade no caso? Por exemplo, mais candidatos alinhados com as elites do que os que realmente representam a classe dos trabalhadores? Eu acredito que não pela seguinte questão. Nós temos a questão do voto da indiferença. Hoje, se você for analisar, nós temos um grande número de eleitores que vão votar apenas porque é obrigado. E esse eleitor, na verdade, quando ele chega no dia da eleição, ele tira da cabeça dele a grande dúvida que ele tem. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E ele vota em qualquer um. Nós tivemos no passado, quando você não tinha a urna eletrônica, o caso do macaco Tião, que foi muito votado. Nós temos vários casos semelhantes na história eleitoral do país. Então, essas pessoas vão para votar por obrigação. Algumas acabam se abstendo de votar e outras vão e votam em qualquer um ou naquele que vem à mente ou acabam votando em branco e nulo. Sempre nós temos aí, na última eleição, inclusive, para presidente, em 2014, nós tivemos mais de 30% de votos brancos, nulos ou de abstenção. Bom, e falando aí sobre esse descrédito que a gente tem visto na política recentemente, é algo realmente por conta dos escândalos políticos ou uma situação específica que já vem de algum tempo e pode, com o passar dos anos, se tornar crítico? Eu acho que nós estamos já vivendo um momento crítico. Na verdade, esse descrédito que existe é com a política da forma com que ela é feita e conduzida no Brasil. Os eleitores, na verdade, do Brasil, estão insatisfeitos com a qualidade dos serviços públicos que são prestados. Eu costumo dizer que se o eleitor, se a população tivesse retorno através dos seus impostos pagos, tivesse o retorno em serviços públicos mais eficientes, a cobrança dos políticos seria menor. Então, quanto pior a qualidade do serviço público prestado pelos governos, maior a cobrança, a exigência e o descrédito do eleitor com a classe política como um todo. No caso, no passado, a gente via, né, Peter, que os políticos, eles muitas vezes realmente cumpriam aquilo que eles prometiam. É por que isso vem mudando, mudou tanto? Hoje as pessoas indagam que os políticos realmente não cumprem o que eles acabam prometendo aí em época de campanha. Aí nós temos uma questão muito complexa. Infelizmente, parece que parte do eleitorado brasileiro gosta de ser enganada. O eleitor, ele gosta de votar em quem promete. Eu tenho esse tipo de análise na minha empresa e o que que acontece? O eleitor, ele olha para o candidato e ele fala o seguinte, que benefício eu vou ter com a tua eleição? E se o candidato não passar para ele essa segurança de que ele vai ter um benefício, ele não vota. Ele quer saber o seguinte, que que eu, meu bairro, minha cidade, minha comunidade, vamos ganhar com a eleição de tal candidato. E se essa resposta não vier, o voto não vai para esse candidato. Então a questão está ultimamente muito individualizada. Não só individualizada, eu diria para você que, eu falo que esses eleitores até pensam de forma coletiva, mas ele quer resolução para o seu problema. Você pode falar que ela é individualizada assim, na minha cidade, no meu bairro, concordo com você. E aí acaba vindo a frustração. Exatamente, porque nem tudo que se promete poderá ser cumprido. Ô Peter, e qual caminho aí, existe um caminho para tentar reverter esse quadro de descriança? Eu acho que isso vai partir do próprio político. Eu acho que o político, ele tem que começar a cumprir mais do que ele promete. Eu costumo dizer que ele tem que trabalhar, se esforçar, se empenhar um pouquinho mais. E aí passa por uma série de questões, principalmente de gestão, para entender quais são, eu costumo dizer, não apenas as necessidades dos eleitores e da população. Eu acho que os governantes tinham que começar a atender os desejos desses eleitores. A partir do momento que nós tivermos políticos preocupados em suprir essas necessidades e esses desejos, a satisfação comece a melhorar. Agora, isso tem que acontecer, coisa que nós não estamos vendo nos últimos tempos. Você falou sobre a questão da necessidade de uma população. Esse candidato, ele precisa analisar a fundo, não parcialmente, ali com alguns moradores. Exatamente, eu bato muito na tecla pesquise. Saiba o que o seu eleitor, o que a comunidade, o que as pessoas precisam, necessitam, antes de partir para a busca do voto. Quanto mais informações você tiver sobre a comunidade, antes de colocar em prática, ou pelo menos apresentar as suas propostas, mais fácil você vai convencer esse eleitorado de que você tem aquilo que ele precisa, que são propostas que venham de encontro às suas reais necessidades e desejos. E isso leva tempo? Eu acredito que sim. Eu acho que nós não teríamos aí uma mudança em menos de uma década. Bom, falando um pouquinho sobre o voto branco, que é bastante polêmico, a gente vê muitas pessoas fazendo correntes aí pelo voto branco. Bom, aí até como uma forma de protesto a gente vê, né, Peter? Acreditando, as pessoas fazem essa corrente acreditando que se grande parte das pessoas escolherem realmente um candidato, elas aí não terão um ganhador. Bom, isso é um grande engano para quem pensa dessa forma? Totalmente. A legislação é muito clara. Se nós tivermos uma eleição em a nossa tuba, por exemplo, ou em Rio Preto, uma cidade com mais de 300 mil eleitores, e se apenas um eleitor votar, o que vai prevalecer é o voto desse eleitor. O que vale são os votos realmente válidos. Os votos brancos ou nulos, eles não são contados. Então, quanto mais o eleitor pensar, eu vou votar branco ou vou anular meu voto para que eu possa ajudar ajudar ou participar de forma mais efetiva de uma eleição, ele, na verdade, está prejudicando e ajudando, na verdade, as minorias. Tá certo. Eu vou pedir licença para você. A gente vai fazer um breve intervalo. E aí, depois, logo em seguida, a gente volta para falar sobre pesquisas eleitorais e discute ainda a etiqueta na internet quando o assunto é a política. Estamos de volta com Você Escolhe. O nosso convidado de hoje é o analista político, Peter Abreu. Peter, vamos voltar aí no nosso bate-papo sobre política. Me diz uma coisa. Os grandes institutos de pesquisas, a gente viu que eles já começaram a soltar os primeiros levantamentos, né? Até então, com pré-candidatos. Bom, essa é uma tendência inicial para você, mas pode mudar muito quando a campanha em si começar a valer? Com certeza. Eu costumo dizer que, a partir do momento que você começar a colocar as inserções na TV e a hora que as campanhas entrarem efetivamente nas ruas, muda drasticamente, drasticamente. Bom, e falando sobre uma parcela tão pequena, às vezes, né? De mil, duas mil pessoas entrevistadas nessas pesquisas, pode realmente refletir um comportamento de voto num país tão grande como o nosso? Sim, nós temos dados. Na verdade, isso, as pesquisas, elas refletem dados estatísticos. Se nós fizermos, por exemplo, uma pesquisa com duas mil entrevistas no Brasil, nós teremos uma margem de erro próxima de 2%, 2,2%. É um dado estatístico, o segredo da pesquisa está na estratificação e distribuição correta da amostra, e não na quantidade de pessoas entrevistadas. Nós tivemos casos no passado de pesquisas mal estratificadas ou organizadas, com mais de 20, 30 mil eleitores que não bateram com o resultado das eleições, enquanto pesquisas com duas, três mil entrevistas acabaram tendo o resultado muito próximo daquilo que foi o resultado final das urnas. É sobre isso que eu ia te perguntar. Essas pesquisas, elas são realizadas, mas o resultado muda o tempo todo, né? Sim, porque a evolução é muito grande. Cada informação que vem na mídia acaba mudando o conceito das pessoas. Então, essa dinâmica é diária. Bom, pela sua experiência aí no ramo da política, quais tipos de situações modificam muito o cenário? Eu acho que hoje nós temos, por exemplo, a Lava Jato, que se você colocar a informação de que um político está sendo investigado pela Lava Jato, mesmo que seja apenas uma investigação, isso com certeza já vai mudar a imagem e a percepção que os eleitores têm sobre ele. Aí você tem outros fatores, por exemplo, o histórico do candidato, que quando se lança realmente acaba vindo à tona através de estudos e pesquisas ou através até da oposição que expõe as suas mazelas do passado durante o período eleitoral. Então, tudo isso vai acabar mudando o comportamento e a intenção de voto dos eleitores. E a ver com esse assunto tem uma pergunta muito importante. A gente sabe que, historicamente, durante a campanha, tem o vale-tudo dos candidatos. Começam os dossiês acusatórios, as reviradas no baú da história, como você disse, dos candidatos. O brasileiro, ele é sensível a esse tipo de situação? Com certeza. Com certeza. Acho que todo eleitor se sensibiliza porque ele se coloca no lugar do candidato. Olha, nós temos casos de candidatos que têm a sua intimidade, vamos colocar assim, exposta, que geram tanto um discreto com relação à sua candidatura, como, às vezes, tem o efeito inverso. Ele passa a ser o coitado, vítima ou perseguido. E acaba tendo aí, na verdade, uma melhora no seu posicionamento político em virtude disso. Bom, ainda falando sobre essa questão das pesquisas, na reta final, as pesquisas, elas não acabam direcionando aí os votos de quem é mais indeciso, por exemplo? Nós temos um estudo nacional sobre isso e chegamos à seguinte conclusão. Numa eleição mais acirrada, essas pesquisas podem, sim, fazer a diferença. Por quê? O índice chega, no máximo, 3% de eleitores que são influenciados pelo resultado de pesquisa a votarem, a gente chama, no cavalo vencedor, naquele que está na frente. Mas, isso, na verdade, a pesquisa, na verdade, ela já reflete aquilo que está no íntimo do eleitor. Ou seja, ela reflete o seu sentimento, o sentimento de vitória, a expectativa de vitória existente na mente dos eleitores. E as pessoas, quando veem essa situação, têm medo, de repente, de desperdiçar o voto. Aí elas pensam, ah, eu vou mudar de candidato porque ele está indo mal nas eleições. Isso acontece. É isso que eu digo, mas, no máximo, em 3% dos eleitores. É um número baixo ainda. É um número baixo, é o que eu falo. Numa eleição mais acirrada, pode fazer diferença. Mas, numa eleição onde a diferença entre o primeiro e o segundo, ou o segundo e o terceiro candidato seja maior, não vai ter tanta influência, sim. Bom, a campanha da TV e no rádio começam em agosto. Na briga e por tempo, os partidos, eles fazem alianças, muitas vezes, assustadoras, digamos assim, de ideologias que não tem uma liga, né? Bom, esse jogo de interesses atrapalha de que forma? Eu costumo dizer que o brasileiro, o eleitor brasileiro, ele é dividido em algumas camadas. Nós temos, por exemplo, o voto ideológico. Então, nós temos lá parte do eleitorado que é de direita, parte do eleitorado que é de esquerda, e uma boa parte que não tem definição. Vamos dizer, são os eleitores de centro. Eles pendem para aquele candidato que tem as ideias que sejam condizentes com as suas expectativas. E quando você tem essa junção, você, até como analista, fica um pouco perdido. Para onde vai esse eleitor? Então, são as pesquisas que vão nos conduzindo também. Quando você tem essas alianças, será que o eleitor de direita aceita uma aliança com alguém que é de centro? Ou até com alguém que é de centro, que é neoliberal? E assim por diante. Então, tudo isso deve ser monitorado e nós vamos acompanhando através das pesquisas e da condução natural do eleitorado durante o processo. Mas, assim, de certa forma, o correto mesmo é que essas campanhas nas mídias agreguem a opinião dos eleitores, né? Não, a busca é por isso, tá? Para que haja um consenso em torno de um nome. Mas nem sempre você consegue atingir esse objetivo. Bom, vamos seguindo aqui com as nossas perguntas. O SBT Interior está fazendo uma campanha para estimular aí o voto consciente em candidatos que sejam da região para evitar aí, no caso, os aventureiros que só aparecem aqui nessa época atrás de voto. Bom, esse é um dos caminhos para desenvolver mais o interior? Com certeza. Nós temos exemplos de cidades do interior que tiveram um número maior de eleitos deputados federais ou estadual e, consequentemente, conseguiram crescer mais do que outras cidades. Aracatuba é uma cidade que sofre com isso. Na verdade, não só Aracatuba, toda a região de Aracatuba, porque nós temos pouca representatividade. Enquanto você pega a região de Rio Preto, já tem uma representatividade maior, prudente uma representatividade quase que equivalente, mas Aracatuba é uma das cidades que mais sofrem com essa falta de representatividade. E agora, Peter, a gente tem uma pergunta aí da atualidade. Bom, vamos falar sobre a tal da etiqueta na internet que vem aí se popularizando. A gente fala internet, no WhatsApp, em várias redes sociais. Bom, na era do vale tudo, porque a gente está vivendo bem essa era da política, tem gente aí que a gente vê que desfazendo amizades nas redes sociais ou então brigando mesmo com a família, publicamente, para todo mundo ver, por conta de política. Onde, Peter, está o erro aí das pessoas na hora de discutir política? Eu acho que nós temos uma grande vantagem no Brasil, que é a questão da ideologia poder ser discutida abertamente. E é aí que o pessoal está confundindo as coisas, os eleitores acabam confundindo. Você pega as pessoas que são de direita, acabam sendo radical de direita, outras radical de esquerda, mas a democracia, a democracia, ela propicia isso, que pessoas de grupos muito próximos tenham suas tendências políticas e eleitorais. O legal é você poder curtir, compartilhar, comentar, discutir, mas não vale brigar. Tá certo, então, Peter. Muitíssimo obrigada pela participação, pelas informações. Bom, e a gente fica por aqui, no nosso portal de notícias, existe um canal especial sobre eleições, então acesse sbtinterior.com. Fique agora com o SBT Brasil. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e um ótimo domingo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti